O cenário realizou hoje sessão especial para celebrar a campanha da Fraternidade de 2014 promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O tema deste ano é o combate ao tráfico humano. A sessão especial destacou o trabalho de conscientização que a CNBB realizou durante a campanha deste ano. A conexão do tráfico de pessoas com outras violações e o prejuízo familiar foram pontos destacados pelos participantes. Há dois anos, uma CPI do Senado investigou o assunto. O trabalho da comissão resultou em um projeto de lei que aprimora o combate a esse tipo de crime. A questão do tráfico humano hoje envolve 32 bilhões de dólares. É a terceira maior empresa, entre aspas, a movimentar tanto dinheiro. Depois de armas e drogas vem o tráfico humano. Havia necessidade de abordarmos esse tema e levarmos essa realidade junto às nossas pequenas comunidades para abrirmos os olhos e podermos assim combater essa realidade. Por ser um crime de difícil diagnóstico pelo fato de passar desapercebido entre nós, alguns setores da sociedade e do governo ainda acham que é um crime de sua menor importância, o que agrava e propicia o crescimento dessa atividade criminosa. Obrigado. Obrigado.